Fala galera, antes de começar o episódio de hoje é hora de falar dos nossos patrocinadores que apoiam a cultura nordestina e que estão na temporada 2024 com a gente. Você sabia que o Grand Marquise agora é patrocinador dos nordestinos pelo mundo? E aqui você tem as melhores possibilidades de hospedagem de Fortaleza pra você e pra sua família. Aqui no piso N do Grand Marquise você encontra o Mangostim, o primeiro restaurante de comida asiática do Ceará. O Mangostim abre pro jantar de segunda a sábado e toda sexta-feira tem um festival de sushi maravilhoso. E é aberto ao público, viu? E é claro que eu tô no rooftop mais incrível de Fortaleza, o rooftop do Grand Marquise. Ele foi todo reformado e recentemente inaugurado. E esse rooftop maravilhoso do Grand Marquise abre ao público todo dia às 17 horas. E só entre nós aqui tem um happy hour com o pôr do sol que só você vindo pra entender. De quinta a sábado, das 17h30 às 19h30, tem DJ e menu promocional. Faz a sua reserva, vem pra cá porque isso aqui é lindo demais, por favor. E o maior shopping de Fortaleza, o Iguatemi Bosque, com mais de 450 lojas, é patrocinador dos nordestinos pelo mundo. E não é só isso, o Iguatemi Hall também é parceiro do nosso podcast. E eu como embaixador tenho o compromisso de trazer entretenimento pra vocês. E esse é só o começo da minha relação com esse mundo gigantesco do Iguatemi e do Iguatemi Hall. É o que eu posso contar agora, mas em breve tem mais novidade. Mas por hora é isso, obrigado por patrocinar e cuidar da gente, Iguatemi. Tamo junto. O Mercadinho São Luís é aquele mercadinho que todo mundo que mora em Fortaleza conhece. É o mercadinho que você encontra produtos que não tem em nenhum outro lugar. E o maior diferencial do Mercadinho São Luís é realmente a curadoria de produtos que você encontra. E é muito importante deixar claro que o Mercadinho São Luís está mais um ano com os nordestinos pelo mundo. E eu não poderia ser mais grato do que ter uma empresa como essa patrocinando o meu podcast e a nossa missão. Inclusive, já estou aqui comprando os produtos para os nossos entrevistados. Mercadinho, tamo junto, viu? Que tal ampliar suas oportunidades de trabalho e chegar ainda mais longe? Com uma pós-graduação de qualidade e sem custos na matrícula, isso é totalmente possível. A pós-graduação Unifor está com cursos abertos e inéditos nas áreas de saúde, direito, tecnologia e gestão. Ó, e eu vou dizer de novo, com matrícula zero. Aproveite essa oportunidade única de aprofundar os seus conhecimentos e ampliar a sua carreira. E direto aqui do campus mais bonito do Brasil, pós-unifor, muito obrigado por apoiar a cultura nordestina. A Cicrede Ceará é uma experiência completamente diferente de um banco tradicional. Inclusive, eu sou associado da Cicrede Ceará. O que eu vou pedir para você é o seguinte, você já vai apontar para o QR Code que está aqui, vai virar associado, vai ver quais são as possibilidades de cartão que você tem e quais vantagens você pode ter aqui na Cicrede Ceará. Porque aqui na Cicrede todo mundo vai cuidar muito bem de você como cuida de mim. E quem também está patrocinando o podcast Os Nordestinos Pelo Mundo é a Brisanet. A Brisanet é uma empresa genuinamente nordestina e apoia a cultura do Nordeste. Então se eu fosse você, eu cuidava de contratar logo a Brisanet para você ter a internet que você merece. Brisanet, muito obrigado por confiar nos Nordestinos Pelo Mundo e vamos nessa. Bora Mercado. O Bora Mercado é uma praça de alimentação e de entretenimento que você jamais viu. Aliando uma tecnologia inovadora no atendimento, um ambiente super aconchegante e um mix gastronômico. Eu sou suspeito para falar porque eu estou lá praticamente toda semana. Eu amo aquele lugar, é um lugar super aconchegante para a família, para os amigos, para trocar uma ideia. Tem show, tem música, tem entretenimento. Então é o seguinte, já entra no Instagram da galera, visita aqui o QR Code e visite o Bora Mercado. E você sabe quem está patrocinando os Nordestinos Pelo Mundo? A Coricia tem mais de 30 anos no mercado, vende por ano mais de 24 mil bolsas, isso sem contar sapatos e acessórios. E está presente nas principais cidades do Nordeste e está em expansão. Então você tem dois caminhos, via telóide da Coricia ou se tornar um franqueado da Coricia entrando no site. Seja coricia.com.br Tamo junto, Coricia. A Acau Home Center agora é patrocinadora dos Nordestinos Pelo Mundo. A Acau completa 70 anos de existência no mercado e acaba de inaugurar a sua primeira loja no formato franquia em Sobral. Então já fica ligado para conteúdos especiais, promoções exclusivas que eu vou apresentar para vocês ao longo dos programas. É hora de você tornar a sua casa ainda mais especial com quem entende do assunto, que é a Acau Home Center. E é isso, meus amigos. Estamos começando mais um Oso Nordestinos Pelo Mundo. De cara, eu quero agradecer a todos os patrocinadores que vocês viram no bloco de abertura. E não sei se vocês repararam que a gente caprichou agora no bloco de abertura. A gente está fazendo um videozinho maneiro, bonito para os nossos patrocinadores. Sem vocês a gente não é nada. Muitíssimo obrigado por apoiar a cultura nordestina. Eu não quero perder tempo. Eu não quero perder nenhum minuto dessa resenha que eu vou ter aqui hoje. Que é com um cara que eu conheço há muito tempo. É importante na minha vida. Tanto na parte musical, mas ele não está sozinho. Veio com a parte da banda. E eu vou querer que eles mesmos se apresentem. Mas a banda que está comigo aqui hoje é a Sweet Stands. Como é que vocês estão, meu irmão? É, Leozão. Boa, bicho. Qual o teu nome mesmo, irmão? Meu nome é Maurílio Fernandes. José Maurílio Fernandes. José Maurílio Fernandes. E você, irmão? Matheus Festini de Moura. Matheus. Matheus, bota só um pouquinho para perto do teu mic, Matheus. Pode ser? Pode, pode ser. Olha aí, então deixa eu só baixar aqui o negócio. Vamos nessa. Meu povo, que massa que vocês estão aqui, velho. Pô, bicho, que massa. Já era a hora. Já era a hora. Eu vim lá atrás, lá no começo. Você veio no Léo. No Léo Vai Pra Marte. Foi, exatamente. Em 2019 eu já estava fazendo podcast. E eu sou fanzaço do teu podcast. Eu sou fanzaço do teu trabalho, pô. Lembra? É recíproco, pô. Eu sou lá atrás. Pô, chegou do Rio. Um lance das fotografias. Fotos incríveis, cara. É importante eu dizer isso, cara. O Maurílio... Licença, Matheus, né? Só para dar uma lambida. O pra cá? Mais? Meu diretor. Pronto. Isso a gente não corta, viu? Cara, eu estou com muita dificuldade de olhar pra cá. Geralmente eu olho pra cá. Pronto. Está tudo certo. O Maurílio, gente, ele é um cara que é responsável, assim, por muitas... Além dele ter a carreira da banda dele, né? Além de você ter a sua carreira nas suas bandas, nos seus projetos. Já fez muito show. Você também ajudou muito a banda, né? Também botou muita banda pra começar a tocar. Deu espaço. Dividiu a benção, né? Como a gente fala assim, né? Se você tem um espaço, não dá pros outros também. E eu lembro que um dos meus primeiros shows aqui... Obviamente que o Orbita me abraçou também. Mas foi você também que eu fiz aquelas bandas todas de metal europeu que vinha pra cá. O Nightwish. Nazaré. Foi. Mas tem um bocado... Halloween, game of rest. Halloween. Todas as bandas eu fotografei. E também os meus principais shows que eu fiz aqui na cidade. Porra, abri Super Combo. Abri Far From Alaska. Fresno. Night Roots na praia. Isso foi foda pra caralho também. Foi sim. Lotado. E eu tenho boas lembranças pra ter esse cabo aqui, porra. Obrigado, cara. Acho que a admiração é mútua, né? Sim. Tô muito feliz. Já queria... Já veio falando... Pô, biché, quando é que a gente ia trocar aquele papo e tal? E aí veio a calhar agora, né? Pra gente falar sobre o Switch, retorno do Switch, um bocado de projeto legal, DVD, enfim. Então a banda tá em outra sintonia. Então vamos começar no começo. Vamos nessa. Vamos começar no começo. Tá falando, né? A Switch é uma banda que fez muito sucesso já, assim, aqui na cena de Fortaleza. Tocou muito fora também. Sim. O festival é o cacete. Depois que cada um foi fazer uma coisa, você hoje é... Eu sou analista de sistemas, desenvolvedor. Analista de sistemas, desenvolvedor, TI, essas paradas. TI, aham. Pra não ganhar dinheiro, né? É. Caralho, o cara nem ganha queija, mano. É o peito ganhar. Sorrível. É, vai... Sorrível. É, o Maurilhão continuou na missão da música, da arte, da cultura, mas o que fez vocês retornarem com esse projeto que tava adormecido, que tinha parado? Qual foi o porquê disso? Cara, eu vou falar um pouco lá de trás, né, Matheus? Assim, acho que a banda, como tu falou, a gente viajou muito, né? A gente, em 2004, a gente já tava com o nosso... Foi o auge aí do Suits Tense. 2004, né? É, a gente fez quase todos os festivais, tocamos o porão do rock, fizemos turnê com Offspring, né, lançamento de um álbum deles, nós fomos a banda convidada pra fazer essa turnê. Fizemos turnê com a banda de Portugal, que era o Fonze. Enfim, a gente tava... Digamos, nosso disco, aquela estrada, tirou o primeiro lugar num site, super requisitado na época, que era o Punk International, ficou o melhor álbum do ano. Foda, hein? Passamos um mês entre os dez primeiros do Top 10 da MTV com o Sempre Sincero. Então, cara, teve a história do Tom Capone. Então, esse ano foi uma explosão de acontecimentos, né? Passou 2005, a banda teve o episódio do Tom Capone, né? Que é um que a gente pode falar um pouco lá na frente. Tô até lontando aqui, Tom Capone. E aí a gente lançou o Combustão, e o Combustão foi um disco que veio desse rebote aí do Tom Capone. A gente fez uma turnê, já tava com... Tivemos várias promessas de agentes e tal que não foram conclusas, né? E aí a gente viu que a gente fez algumas escolhas erradas, então todo mundo já tava no seu limbo. Pra mim era mais fácil, porque eu tava ali com a gravadora, eu tava ali... Produzindo. Mestre Dice, produzindo shows, né? E aquilo eu tava inserido, imerso, 100% na música. E os meninos não. Os meninos eles, porra. Era a banda. Era a banda. E aí chegou uma hora que a coisa apertou, né? Eram os meninos só investindo dinheiro, só colocando dinheiro na mesa e nada de retornar. Porque pra mim eu tinha esses tentáculos, né? E aí ficou mais fácil e a gente decidiu ter a ruptura. Eu fui obrigado... A fazer a ruptura. Não, eles fizeram a ruptura. Eu fui obrigado a não usar o nome da banda. Caralho, a banda roupa suja agora. Virei bicho, né? E aí pronto. Aí depois passei três anos... Suíte, você só com essa formação aqui. É, exatamente. Aí passei uns três anos aí num limbo... Néxico. Néxico, meio horrível, sabe? Perdi o romance. Pelo lance da música, só pensava em dinheiro e outras loucuras mais. Quando eu fui em 2008, 2009, eu disse... Meu irmão, se eu não montar uma banda, eu vou morrer. E aí eu montei o Roca Vegas. Aí acendeu tudo de novo, né? E o Roca Vegas rodou pra caralho. É, e aí o Roca fez seu trabalho e tal. Com isso a gente foi se aproximando novamente dos meninos. Os meninos, todo mundo com suas independências financeiras. Todo mundo já construindo família. A gente testou alguns reunions, né? Que fizemos até com face to face, não foi? Foi. Feinho eyes. Fizemos com feinho eyes também. Mas era só pontual. Show ali e choco lá. É. E aí, porra, a gente começou a conversar mais. Se encontrar mais. Hoje o Rato Branco, o Felipe é piloto de helicóptero, morando no Rio. Então o Elton aí, cara, é um cara que é cirurgião. Ele é piloto de helicóptero. É, ele é piloto de helicóptero, irmão. Tá aí, o negócio que eu não imaginava. Felipe é piloto branco. Não que ele não seja capaz demais, mas eu não imaginava que ele fosse um piloto. Ele faz aqueles passeios panorâmicos lá no Rio de Janeiro. Lá na Lagoa. É. É. Então ele já foi na turnê do Rio, a gente foi na Lagoa. Com certeza. Os bingos desse dele é um deles. É, com certeza. É um deles ali. E é fera, assim. Cara, pô. E eu voando com ele, quando ele chegou lá. Loro, vamos dar um voo aqui. Cara, me emocionei, né, cara? Porque, bicho, nossa época, 2000 ali, 2000 ali, a gente era tudo junkie, né? Chegava no meio de turnê, 40 dias de turnê, 27 shows. Chegava o dia que a gente teve que levar ele para o hospital e a gente... Caralho, bicho, o que é que está acontecendo, né? Lembra do rock'n'roll clássico, né? É. Bom, com isso, né, a gente, dentro de uma conversa, lançamos alguns singles que estavam lá adormecidos e acendeu o cara. Uma chama incrível na banda, né? E aí a gente montou essa ideia de a gente, no ano passado, voltar com a banda, né? Fazendo uma comemorativa aí de 20 anos do Aquela Estrada, que é um disco que colocou a gente no cenário nacional. Mas com uma nova roupagem, né, Matheus? Foi. Produzindo outros arranjos e tudo. Outra história. Eu estou só voltando um pouquinho, Maurílio, nas nossas voltas, né? De nosso hiato. Que eu lembro que em 2013, 2012, 2013, a gente se reuniu para gravar uma música. E foi? Um belo dia. A gente gravou, a gente pegou, o Ayrton chegou com a música, a gente, vamos gravar, bora. E gravamos a música e lançamos, tá? No Spotify hoje a música, né? Só que a gente só lançou essa música e deixou. Aí com o tempo, a gente foi... A gente não estava em sintonia, gente. Não estava. Não estava em sintonia. Hoje, não sei... Foi só uma saudade ali. É. Hoje, não sei. A gente tentou algumas vezes. Eu vinha me comunicando com o Ayrton. Na banda, a gente tem umas peças ali, né? O Rato é um puta instrumentista, estava ali, mas ela botava ali o trator e a máquina vinha. O Matheus canta muito. Um puta arranjador. O Ayrton é uma máquina de compor. Tem que ir de uma música dele e sai em 10. Você tem que ter uma calma. Eu sou meio aquele regente. Sou compositor. E das minhas composições, elas chegavam mais sequinhas e os meninos traziam todos os arranjos. Sim. O Ayrton também é um puta guitarrista e tal, mas um cara muito centrado. Era o Ayrton Noia, porque ele era muito noiado, né? Mas ele é a coluna cervical da banda. Eu também concordo. Ele é o cara que é o mais sensato. É o cara que é mais tranquilo. Tem que ter um. E a gente tirou a onda com ele, que ele é o Ayrton Noia. A verdade. Mas é a sensatez ao extremo. Porque se deixar na minha mão, meu amigo, lascou. Eu diria que o Ayrton... Um cavalo sem rédea. Eu diria que o Ayrton é o cara que segura a onda ali. Às vezes a banda queria ir para o Maurílio. Quero ir para ali. O Ayrton, peraí. Ele dá uma puxada no Maurílio. É o cara. É ele. E aí, nessa história toda, eu vim conversando no backstage com ele. Ele disse, Loro, cara, vamos lá. Vamos conversar com o Ayrton. Porque todo mundo tinha muito esse receio, cara. Das minhas... Cara, todo mundo me chama aí no mercado como destemido e tal. Eu faço muitas coisas, né? Sim, Loro se joga. Eu me jogo de verdade, né? Hoje eu tenho mais maturidade para poder selecionar melhor. Porque tem muitas oportunidades. Mas eu paguei um preço muito alto para me colocar no mercado, Léo. Lógico. Que eu estou aí do show business, do music business. Para me colocar no mercado como artista, entendeu? Então, serviu isso. Teve algumas imaturidades. E aí, hoje, a gente encontrou esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio de, pô, beleza. Vamos conversar com todo mundo. Então, por isso que eu disse. A Europa já estava maquinada lá atrás. O Ayrton já sabia. Mas a banda não sabia. Mas já está todo mundo querendo ir. Quer dizer, entendeu? Eu estou colocando, pô... As sementinhas. As sementinhas devagar. Para ninguém se assustar devido a esse flow novo, né? Todo mundo. Pai. É porque tem que caber, né? É. Tem que caber. Tem. Se você tem filhos, tem família, trabalho. Como é que é, né? Tem que fazer um ajuste de agenda. Férias. A galera vai tocar. É. Eu tiro férias e vai. Cada um vai e organiza. Foi muito legal esses dias, né? Porque o Ayrton vai ser pai. E eu indo no flow deles, né? Porque se for no meu... E aí, chegou os meninos. E aí, não vai ter show, não? Quero show, quero show. Quero show. Aí, vocês querem show. Quer tocar agora. Foi minha aguada. E essa turna da Europa já tem lugares e tal? Não tem lugares, mas já tem um manager lá que vai... Que tá fazendo. Já vai tá fazendo a pesquisa sobre os locais que cabem. Bora. Vamos juntos. Bora. 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 Fotografando tudo. Bora. Bora. Ópa. Ó. 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 É, a gente decidiu voltar. Não teve uma decisão assim. Foi... A gente sintonizou assim. Turnê especial, pausa de novo? Ou vocês voltaram como uma banda ativa? Eu... Ou é tipo aquele lance do... Sei lá. É... NX Zero, turnê de sei lá o que... Não é isso. A banda realmente voltou, certo? Até eu nem gosto desses caça-níqueis. É. Eu acho super... Assim, eu não gosto, mas eu trabalho com isso, né? Então, ok, façam vocês. Para o meu projeto artístico, eu acho que o caminho é um pouco diferente. Bom, depois da pandemia, né? Veio aquela história da sensibilidade nostálgica. Então, a gente veio conversando sobre isso. Então, a decisão da banda é a gente sentir, dizer assim, cara, cara, eu recebo muitas propostas de show. Muitas, 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 muitas. E o Matheus até um dia brincou, né? Ele disse, carai, Loro, olha como é que são as coisas. A gente nunca ganhou dinheiro com a banda. Agora a gente está ganhando dinheiro com a banda. Não é ganhar dinheiro, mas, porra, a gente está sendo... Não está fazendo zero, porra. Comprando uns caixas bacanas. Temos uma estrutura bacana. A galera está chegando junto. Antigamente, era eu. Enlouquecendo, até pedindo para tocar. Tipo, trocando show. E tinha um ou outro fazendo bilheteria. Tocando, enfim, calçada. Do jeito que desse, né? Do jeito que desse. Porque tinha que vender merchandising. Tinha que tocar, tinha que mostrar o som. Depois de tudo isso, a gente viu isso, porra, legal. Então vamos viver esse momento, galera. E todo mundo, vamos nessa. Porque é o momento que a gente acha que a banda criou uma... Falar de marca, sei lá. Criou uma história que ficou coesa, né? Depois da pandemia, né? Criou uma história, isso mesmo, né? E aí veio toda essa história de nostalgia. Galera, cara, vamos votar a banda. Mas vamos votar a banda como? Vamos votar a banda no nosso ritmo. Entendeu? É diferente. É um ritmo diferente. Gente, então, beleza, tamo aí com DVD, tem tudo em Europa, tem álbum, tem um bocado de coisa. Mas cada coisinha no seu time, cada coisinha. Vamos lá. DVD. Foi gravado aonde? Quando? Vamos lá. O DVD, ele foi gravado... Quer falar? Não, só de deslocar que eu não fui chamar. É no Pôr Dragão. É, foi no Pôr Dragão. É. Não, eu não fui chamar. Demo mole, hein, Maurício? Putz, grila mesmo, olha isso. Ao vivo e a coisa. Ao vivo e a coisa. O convite não chegou, não soube, tá? Pois você vai ser convidado pra ir pro cocktail e pra ir pro show de lançamento. Pronto. Vai ter dois. Eu vou dizer, Léo, você está convidado em segundo palco. Uma reparação, né? Por danos. Cara, mas... Fala aí, como é que foi isso aí? Eu vou só contar aqui, porque o Maurílio, como ele falou agora, já deu o briefing, né, de que ele faz as coisas e só chega pra gente quando tá tudo pronto. Sim. E aí ele chegou... Acelerado. Ele chegou pra gente no fim do ano, acho que foi fim do ano passado. Galera, é o seguinte, janeiro, vamos gravar um DVD. Como assim? Vamos gravar. Mas sim, mas... Não se preocupe não, tá tudo pronto. E o senhor não precisa fazer nada. Só vá no dia, a gente vai sair, vá no dia e toque. E pronto. E é desse jeito. E é desse jeito que ele tá fazendo. E aí essa história da Europa. Mas sempre foi assim, então não tem que mudar. Na verdade, cara, eu tô deixando vocês curtirem. Eu quero ser, pô, quem quiser compartilhar com isso, eu disse pros meninos, eles sabem. Entra, mas cara, isso tá muito no meu flow diário. E vamos deixar claro uma parada. Essa parada de produzir show, produzir DVD, produzir turnê, fazer banda pra lá, pra lá, com o cara, isso já é a vida do cara. É. É natural, né? É natural, é natural. Não é uma coisa que é ruim, é natural, né? Exato. Eu disse assim, cara, tá tudo pronto. Eu apresentei pra eles a ideia. Se a ideia não tivesse legal, a gente ia mudar. Mas todo mundo gostou. Gostei demais. Conheço os meninos há, porra, quase 25, 25, 30 anos. Então, sei, a banda não se fala, né? Conheço como parte do meu corpo. Sim. É, então, Léo, o que é que eu peguei, né? O que é que a gente pegou nesse DVD? Primeiro, era algo comemorativo de 20 anos daquela estrada. Então é 20 anos de além da estrada. Vai rolar um vinil? Hã? Vai rolar um vinil. Ah, Léo, vai rolar. Eu sou colecionador de vinil. Eu quero. Ah, me dá um, pô. Tá na casa. E, mole, mas fala do sonho. Que foi um sonho seu. Porque eu falei do vinil, fiquei aí. Sim, eu tinha um sonho, cara, Alisson. Lá atrás, quando a gente... Como eu tenho vários sonhos, né? E eu vou por partes, a gente vai realizando. Eu tinha o sonho de realizar um DVD. De ter um DVD. Pra mim, eu achava aquilo ali. Isso em 2006. Sim. Do M7. Aquilo ali, pra mim, eu tinha tudo na minha cabeça. Eu me imaginava em cima do palco. Eu me imaginava como eu ia estar me sentindo. Era muito maluco, né? E essa é a primeira coisa que tem que ter pra um sonho acontecer, né? E quando a banda acabou, cara, ou eu fui convidado a não mexer mais no nome da banda, né? Viu, galera? E aí... Eu fiquei com isso guardado, sabe? Sabe, né, Léo? Eu fiquei com isso guardado. A banda acabou, todo mundo, chegou o Maurílio. Você está proibido de usar o nome da banda. Ponto. Falou. Foi. E aí ele não usou. Não usou. Ele ficou louco. Aí criou louca. Foi. É só um parênteses que eu quis dar. E aí, concluindo o negócio do DVD, quando a banda voltou, eu disse, meu irmão... É agora. É agora. 20 anos de aquela estrada, o álbum da banda, pá, pá, pá. E aí eu pensei, cara, não vou assustar os meninos. DVD, né? DVD, como é que é isso? E aí eu montei tudo. Conversei com o Roger Capone. Roger Capone, a gente destrinchou as ideias. E sempre filmou pra você as Paradas Anas, né? É, cara. O Roger, cara, é um cara incrível, bicho. Ele é o nosso, porra, parceiro. Chega junto, cara. O videomaker é da vida aí. É, é. E ele tem todo o arquivo da banda. Ele tem todo o arquivo da banda. Ele é um cara que é da banda, assim, né? Desde o início, ele é da banda. Sim. Então tudo foi feito muito a quatro mãos. Ele deu as ideias, eu assinei embaixo. Eu falei pra ele que eu queria uma coisa que não tivesse palco, que não tivesse distinção de público e artista. Então a gente fez um DVD no chão. Porra, irado. 360 graus pra 100 pessoas. Irado, público em volta. Em volta e a bateria... Girando. E girando, assim. Câmera... Meu irmão, tá muito maluco. E a bateria foi o... A bateria foi o rato. Foi o rato. Foi o rato. Ele continua na banda. Continua. Não tem outra formação. E ele mora no Rio. É, mora no Rio. Aí a logística, ele vem pra cá. Aí é outro problema. A gente não encontra, não, né? Não. Aí é outro problema na logística. Ele vem, toda vez que show, aí a gente já fez meio que um pacto. Não precisa ser assim, não sei. A banda é a banda. Ah, um não pode ir, então tá. A gente não faz o show. É desse jeito. Tem que ter todo mundo junto. Tem que ter todo mundo junto. Isso. Não tem sub, nada. Depois disso, cara, o DVD foi o quê? E a gente fez um super show ali com o SANA, com o CPM. Foi massa pra caralho. Quase 7 mil pessoas. No SANA, né? No SANA. E aí logo três dias depois a gente fez o DVD. O DVD, cara... Foi um ensaio ao vivo. Tu quer ver? Não, aqui. Muito legal. É um trichinho do DVD? Não, é só pra tu ter ideia. Deixa eu ver se eu boto aqui. Só pra tu ter ideia de como é que era o palco. Dá um play aí. Dá um play aí. Só pra tu ter ideia de como é que era o palco. E aí a gente, tipo, chamamos o Camilo e o Pipe, ele fazia aí a nossa concepção de cenário, né? Ferrugem na iluminação, Bebeco na parte de áudio e Plataforma Zero, a Roja, na parte de áudio visual, de filmagens. Caralho, é uma produção bem autêntica, né, velho? Total. Bem, meio inédito isso aí. E assim, cara, foi muito legal. As pessoas que estavam lá, assim, todo mundo muito emocionado, porque nunca me viu, imagina, eu cantando aqui no microfone, saindo a voz e a minha voz e eu cantando com o cara. Isso é muito humano, sabe? Colado com a galera. Muito humano, é. Que é o que os shows de rádio core na gringa é muito assim, né? É. Então, eu queria, sempre gostei dessa história de inferninho, de canto, sabe? Que você entra, você tá cantando aqui com o cara, você cara a cara com a pessoa, entendeu? O que rolou muito, né? Isso é o Totalizer, né? É. Tem uma banda... Esse inferninho, né? O reino. E essa moda, que posso dizer assim, de interação público, palco, uma banda nova que surgiu, que é o Turnstile, não sei se você já viu. Sim, sim. O Turnstile faz isso muito, muito bem, muito bem. Ele chama a galera, vem, não tem segurança. Eu acho que a coisa visceral, a coisa, né, cara, humana, a coisa orgânica, ela é muito bacana, sabe? Eu tô dizendo que eu não gosto de tocar em grandes palcos, grandes produções, sim. É, é diferente. Sim, mas eu acho que cada coisa tem sua experiência. Sim. E eu acho que a experiência do DVD, eu quis trazer essa experiência, né? Eternizar a vida. Exatamente. É porque é a essência, né? A galera ali daquela época que tava junto no underground, colado, né? Beleza. Quando é o lançamento? Bom, a gente tá na finalizações das edições, quem vai mixar e masterizar é o fio do Deadfish, que era do CPM. Que era o Deadfish, que é do CPM, que é o guitarista, puta produtor. Sim, puta produtor. Finalização tá saindo com o Roger Capone, né? A ideia é a gente tá lançando esse julho. Julho? Julho. Vai pra YouTube? Não, primeiro a gente vai fazer um lançamento que vai passar um mês pela Music Box Brasil. Vai passar um mês ser retransmitido, né? E depois vai pro YouTube. Aí ele solta. Então a gente tá negociando aí com uma casa bem grande, já tá aprovada, mas como não temos em papel, né? E detalhes é uma casa, no shopping, pra ser o coquetel de lançamento. No shopping aí fica aberto aí. É, entendeu? E aí a gente vai ter um coquetel de lançamento, vai ter uma galera de fora, você vai ser convidado, você vai ser... Você já está convidado. Claro que não. Com o meu vinil assinado. Nossa, gente. Vamos lançar esse vinil, né? Com a edição especial. Cara, a gente tá negociando com o pessoal do Goianóise, né? Que é da Monstro. Mas estamos vendo ainda como é que isso vai... Tá ligado que eu vou ter um selo, né? É? Cara, selo é muito massa. Música ou NPM é o nome do selo? É mesmo? Dos Nostros Destinos Pelo Mundo. Que legal, cara. Só que é uma coisa assim, não é uma ambição de concorrer com outros selos. Sim. A minha ambição é de lançar coisas que eu gosto. Aham. Bandas que eu gosto, coisas que... É a gente seguir, tem o Nostros Destinos Pelo Mundo podcast. Sim. Agora tem um selinho, música ou NPM pra gente botar alguns artistas pra ter um... Porque eu amo vinil, velho. Léo, cara... É uma mídia tão linda. Eu vou te falar. Eu já fiz muita coisa na área da... Se você tivesse pronto, você já lançava pela música NPM. Total. Eu tenho uma visão, assim... Por que não sou soberbo, né? 360 graus do mercado. Eu já fui do mercado de música. Tu já fez tudo, né, cara? Eu já fui carregador de show. E desse show, desse festival, eu fui... Tu só não foi dançarino, mano. É, só não fui dançarino. Fez coxinha, assim... Enfim, selo. Já fui AR de agregadora do digital. Já lancei coisas. Já fiz turnês. Já fui como artista. Já comprei turnês. Já... Enfim. E assim, eu tenho vontade de fazer um bocado de coisa, cara. Esse hub, esse guarda-chuva aí da minha empresa. Mas eu não consigo ter tempo pra isso. E eu tô tão envolvido dentro do show business, dos shows, né, cara? Que aí eu tô... Ô, Lourão, calma. Calma. Eu ainda inventei de lançar um livro, macho. Vou lançar no final do ano. Bom demais. Que é falando sobre a minha trajetória na música. Ô, velho, isso é maravilhoso, cara. A gente tá aqui pra criar mesmo. E aí... Vou lançar um livro. Já comecei a escrever. Tem nome? Tem. A Luz que te traz a sombra. Bom. A Luz, o amor pela música e o preço que eu paguei. O que é que trouxe de ego, de loucura. Que é que trouxe... De danos. Danos, mostrar o mercado pelos backstages. Bom, Maurício, vocês na época do rock... Vamos aprofundar um pouquinho aqui a parada. Eu tenho banda também, como eu falei, né? Em 2019 eu saí da Sul-Americana. Mas os meninos continuam aí, foi firme e forte. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Você viveu... Não é uma puta banda. Não. Caralho. Assim, do caralho. Foi doloroso demais sair. Chegar à consciência de que, ok, meu tempo aqui passou. Mas eu sou muito feliz. Por isso que eu falei no início do programa. Eu sou muito grato. Porque às vezes as pessoas encaram sucesso na música. Por exemplo, quando você começa a ser músico, você se imagina o quê? Rock in Rio, Lollapalooza. E os caralho... Se você não chegar lá... Você não tem sucesso. Meu amigo, a jornada é tão maravilhosa. Eu posso dizer que eu toquei no Circo Voador, com a minha banda, eu, a minha banda, vários shows no Teatro do Céu. É, eu sou em tocar no Circo Voador. É muito pessoal esses parâmetros de sucesso, cara. Exato. Abrir show do Nath Rutz, que é uma das minhas mãos favoritas, hoje eu vou conversar com o Alexandre e com o Maurício, tipo, os caras seguem o meu projeto. Então, é uma parada assim, o sucesso é a estrada, né? Sim. Mas por que eu tava falando isso mesmo? Ô, putaria. Ah, lembrei, 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 lembrei. Sobre os percalços do meio. Eu vivi o rock, e eu sei o que é o rock. Não o rock, vamos desmistificar o rock. A estrada. Sim. Vamos falar de estrada. Das coisas que aparecem, que acontecem. Vocês viveram intensamente a estrada em todo o seu campo cabível de se viver? Foi uma coisa que vocês tiveram... Até os incabíveis. Até os incabíveis. Eu vivi até os incabíveis. Tipo, teve experiência com tudo. Cara, vai estar no livro. E o livro, vou te dizer mais, eu vou abrir tanto a real de tudo. O livro é o seguinte, ele é uma ficção basada na história real. Não vai ter nome de ninguém, vão ter cor de nomes, porque eu não quero o processo de ninguém. Porque o viés do livro não é entregar ninguém nem nada, é falar sobre se você tá preparado a pagar o preço pelo seu sonho. E tudo que você escolhe tem a sua sombra, tem as suas resiliências, tem a sua luz. O viés do livro é esse. E aí vai ter a passagem do rock, né? Do rock, da música e tal. Por que eu perguntei isso pra vocês, Maurílio e Matheus? Porque eu comprei o livro do Dave Groh, né? Sim. The Storyteller, né? Aquele cara sabe contar história, mano. É foda. Eu amo o Dave Groh. Cara, ele é foda. Segunda pessoa que me fala sobre esse livro. Agora eu vou ler esse livro. Não, cara, eu estou enrolando pra acabar o livro. Porque eu não quero acabar o livro. Tá com pena. Eu tô com quatro capítulos pra acabar. É um livro assim, né? Falta só isso aqui. E tá com pena de... Macho, eu quero terminar de ler o livro. Então assim... Lé de novo. Eu pulei um capítulo. Pra poder... Não, eu pulei um que eu não quis ler. Tá acredito? O do... É que é quando... Acho que o nome do capítulo aí, ele se foi. Que é o capítulo do... Cândido Cobain. Cândido Cobain. Ah, de que deixar ele à parte, né? Macho, eu não tava pronto pra ler. Porque o livro tava tão bom, mano. Ele conta a história tão legal. É tão down aquilo que eu peguei o pós-down. Tipo ele... Ok, ele se foi agora, o que eu faço, né? Só que ele vai fundo. Ele vai fundo. Ele conta tudo. O que eles viveram, o que eles usaram. O que eles tiveram que fazer pra passar pelo que passaram. Eu fico imaginando. Porque eu me esquivei muito dessas coisas na história. Muito. Me esquivei muito. Das possibilidades. Mas eu tenho amigos que viveram absolutamente tudo. Tudo que passava... Cara, uma vida só, né? Como dizemos quando o Rapo... Uma vida só, pô. Aí vai, vive, vive, vive. Vocês todos se entregaram muitas oportunidades? Cara, assim, eu acho que eu e o Rato, a gente se entregou em todas as oportunidades. Entendi. Os meninos eram mais tranquilos com isso. As possibilidades, né? Assim, tudo que era feito desde projeto a você pegar, beleza, vamos pra São Paulo, aluga uma casa que tava pra vender, pega emprestado um fogão, duas bocas, fazia miojo numa cafeteira, com frigobar, todo mundo de colchonete e colchão inflável e passa 45 dias lá pra fazer 27 shows. Pronto. Todo mundo pegou e abraçou a causa, né? Caos, né? Dentro disso tudo, tem o dia a dia, tem os aditivos, tem as brincadeiras, tem as conhecer o mundo. Explorar. E aí, os meninos, eles, não, o Matheus nem bebia nessa época, tipo, entendeu? Era um cara mais... De boa. Mais cetrato e tal da banda, era o Matheus, era. E os meninos sempre foram muito tranquilos ali, né? Mas aí o Rato, não. Eu até digo uma coisa pra todo mundo. Não sei se a banda, eu acho que a banda é bem sucedida. Mas eu dou, graças a Deus, que o Suicência não fez sucesso naquela época. Porque eu não sei se eu estaria aqui, nem o Rato. Porque vocês iam viver muito intensamente. E a gente vivia muito intensamente o rolê, entendeu? Cara, eu lembro desse... Pelo ponto de vista, de quem tava matando pelo... Cara, eu lembro que teve uma das turnês que a gente fez, em São Paulo. Tavamos, a gente tava... Não, vamos terminando, a gente tava num dia que não tinha show nenhum, vamos sair e tal. Daqui a pouco, cadê o Maurílio? Cadê o Rato? Cadê? Sumiu. Sumiu. Ninguém sabia. No outro dia, tá lá o Maurílio, apareceu lá na casa. Chegando em casa. Não, já chegou de cara, de gente sumir e voo, voltar do voo do show e eu chegar na hora do voo... Loucura, meu irmão. O cara, caralho, eu volto do ponto contigo. Vou tocar nas roupas. Bora. Pra perder voo, irmão. Caralho. Loucura, meu irmão. De eu sair do show e tal, voltar no outro dia, o voo uma hora da tarde. E o teu parceiro no rolê era o Rato? Era. Sempre foi. Sempre foi. É, cara. A estrada, ela tem suas tentações. Tem, tem. O Maurílio é tão próximo ao rato que é padrinho do Dax, né? É, ele é pra dentro do Dax. O Rato Branco é padrinho do Dax. Ele é padrinho do Dax. Sem ideia. De teu filho, meu piloto. Meu piloto. Você tem que comprar o seu Robson, não sei o que, para levar a banda de helicóptero. Pra quem não sabe, o Dax é o filho do Maurílio. Por que o rato não abre um negócio só pra levar a banda de rock de helicóptero pros cantos? Podia ser. Aí, deu pra ele. Caralho, ia ser foda, hein? Olha aí, Ratão. Macho, só artista, mano. Só artista. O piloto é baterista, mano. De uma banda, mas... Entendi. Então, você conseguiu sair do outro lado de boa. Sim. Nunca foi um problema abandonar essa parada, né? Não, não, não. Porque tem gente que ficava pelo caminho, né, Macho? Eu conheço algumas pessoas que gostaram demais da estrada. Mas assim, cara, foi por pouco. Foi, né? Muito. Até o povo. Eu e ele, né? Então, aconteceram muitas coisas. Mas houve um momento de vocês se olhar e falar, ô, chega. Chegou. Bicho, pra mim, teve. Mas eu precisei ir lá embaixo. Bater lá no fundo. Foi, foi. E com ele também aconteceu isso. Também eu precisei até me envolver. Chegar junto. Chegar pra família. Dizer, chega aqui. Senão a coisa... Vai desandar. Vai desandar. E aí, andou. E hoje é a história. E hoje é a história. E história bonita de se escutar. Todo mundo bonitinho. É. Aí, rosado de sol, cara. E lá hoje, pô. Tranquilo. O cara pilotando helicóptero. Você vê hoje. O Maurílio e o Rato são duas pessoas totalmente diferentes de, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás. Totalmente, totalmente. É outra pessoa. Passaram, né? Sobreviveram na estrada, né? Eu sempre tive muito medo. Eu, 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 eu... Eu não sou hipócrita, certo? Não sou hipócrita. Quando você tá na estrada, existe muita curiosidade e... Ou possibilidades. Possibilidades. Quando você fala oportunidade, parece que é uma coisa boa. É. Nem sempre as possibilidades são boas oportunidades. Sim. Às vezes você vai se fuder com ela, né? Uhum. E eu lembro que apareceu muita coisa, cara. Muita, muita possibilidade. Desde a época do Rio até aqui. E eu sempre tive muito cagasso. Porque eu lembro uma parada que minha mãe me disse, macho. Eu acho que foi isso, sabia? De verdade. Ela chegou e falou assim pra mim. Filho, é o seguinte, vamos fazer um acordo agora. Eu não me meto em nada do que tu vai fazer. Pode ir pra estrada, vai curtir tua vida. Faz o que tu quiser. A vida é tua. E eu vou apoiar, vou ajudar. Vou juntar dinheirinho pra tu comprar bateria. E vou fazer o que for. Olha o que ela falou pra mim. Só não me faça te enterrar por droga. Caralho. Caralho. Você é pesado. É forte, viu? Quando a minha mãe falou isso pra mim. Só não me faça te enterrar por droga. Essa vai ser a única decepção que você pode me dar. Aí eu... Macho, aquilo bateu de um jeito. Que toda vez que aparecia a parada na minha frente, eu fazia. É, não, não, não. Léo, existe uma coisa... Essa foi a minha história, né? Existe uma coisa dentro desse mundo, né? Que a gente viveu e que a gente tá vivendo. Que ele vem lá de trás com uma imagem muito fantasiosa do que é realmente, né? Você vem com o glamour do sexo, drogas e rock'n'roll. Gente, eu nasci... Eu nasci escutando isso, né? E é tudo muito eufórico. É tudo muito mágico, né? Quando você vê você compondo as pessoas cantando a tua música. E aí você... É um entorpecente isso aí. É, é. E aí você começa a... Que eu vou falar isso também no livro. Você começa a perder um pouco a linha tênue do ego. É. Do ego dos perigos e que nada acontece. Cara, e aí quando tu percebe... Tu vai indo, tu vai indo. Aí quando tu percebe, tu já tá dentro. É um entorpecente isso aí que você falou. É, é total. É quase uma droga. Eu sempre imagino o palco... Pronto, um show que eu abri de um evento seu. A gente abriu pro Super Combo e abriu pro Far From Alaska. Aí... Não, ia ser Scalene. Sim. Scalene que ia ser no Ceará Hall e teve um problema. É, foi Scalene e Fresno. Scalene e Super Combo, não foi não? Scalene e Fresno, pô. O Roca tocou também, não foi? Era sul-americano da Roca. Foi, então foi o outro. Foi Super Combo e Far From Alaska. Uma coisa assim, foi lá naquela, foi num lugarzinho menor. Acho que foi no... Let's Go. Let's Go. Só que o que aconteceu? Esse lugarzinho menor estava embarrotado, né? É. Da tampa até a tampa. Sim. O show atrasou. Teve uns problemas, tá de cair, vai lá, lá. Coisa que acontece, meu irmão, em show. Sim. Aí eu pensei, cara, fodeu. Porque assim, a casa está cheia. A banda de abertura vai entrar agora. Lotada. Então, afinal, a galera não tá ali pra ver a gente. Tá ali pra ver. Sim. Isso é Combo. Vamos tentar. Eu sei que quando a gente entrou, a galera ficou tão feliz de... Pelo menos começou. Começou. Andou. E eu lembro de sentir uma parada. Que a galera cantou as músicas, né? Cara, posição tão alta. E a galera cantando a música. Eu lembro que quando eu tava no palco, eu falei, cara, esta parada que eu estou sentindo aqui, essa troca de você tocar uma música. Sei lá. Eu não sei. Acho que tinha mil. Mil pessoas. E tava lotada. Era muito cheio. Uma lotação máxima. Cantando a música que tu compôs. Ah, isso é uma... Que tu em casa, assim, aí tu... E eu tocando aqui, eu... Caralho. É uma parada. Que isso aí... É o único, cara. É tão eufórico. É. Que se você não tiver um certo controle, quando acaba... Porque quando acaba aquela endorfina, acabou o show. Sim. A endorfina desce. Mas você não quer que ela desça. Não quer. Tu quer segurar aquela energia. Aí vem... Aí vem... Vamos comemorar. E você vai tomar uma. Aí tipo... Vamos comemorar um pouquinho mais. É o gatilho, né? Mancha. É exatamente o que tu falou. É isso aí. É uma droga, cara. O show aí é uma droga boa. É. É uma droga boa. Aquela do bem, né? É isso. Agora, quando você... Quando você não permite que a parada... Ok, foi bom isso aí. Quantos artistas, cara, não chegam nesse ápice aí? Caem um pouco na carreira e não conseguem segurar tudo isso? Ou padrões? Eu acho que não é muito só padrão. É padrão mesmo emocional, pô. Não consegue chegar, alcançar de novo, acompor. Olha quantos artistas ficam depressivos. Que buscam acompor os seus álbuns de sucesso que aconteceram na época que eles eram só jovens revolucionários. Ficam deprimidos, né? Aí ficam tentando alcançar. Não acontece. Sei lá. Depressão se mata. Tudo. Por isso que é importante você olhar... Tem vários exemplos aí. Por isso que é importante você olhar para os momentos bons. É muito perigoso isso. É muito perigoso, cara. É escorregadio isso. É você olhar para os momentos bons do que tu fez para uma nostalgia boa. Sim. Olha o que eu fiz, irmão. Eu fiz isso aí. Eu estive lá. Sabe quanto pode ver hoje uma banda lotando no estádio? Eu vivi aquele... Essa sensação aí que só o músico tem, sabe? Porque isso é uma parada que só o músico sente. Eu costumo dizer, viu, Léo... Talvez quando o cara faz um gol no Maracanã... Eu costumo dizer, cara... Eu falo para as pessoas... Cara, o que é que tu sente? E aí eu fui ultimamente... Me perguntaram isso, né? Uma amiga minha. E aí eu fui... Refleti antes quando eu estava no palco. Eu comecei a me observar. Sim. Maluco, é um negócio doido. Você vê, cara... Quando eu... No dia logo... Eu já fico mais introspectivo. Eu fico ali, tal, beleza. Não fico nervoso, não. É introspectivo. Fico ali. Tento montar alguma coisa do show e a minha cabeça brigando comigo. Ah, meu irmão, foda-se. Monta alguma fala. Foda-se. É uma briga. Quando chega antes, cara, eu fico, né? Não fico? Fico ali. Faço meus aquecimentos. Quando eu entro, cara... Não sei se você já viu algum show do Suíte de Estência. Porra, já. Eu entro cego. Eu fico meio que possuído ali. Possuído do bem, né? Claro. Eu entro, cara... Aí a galera... Quando eu vejo umas coisas, eu juro... Ah, pula aqui. Vai ali. E eu fico intentando. Por exemplo, no SANA agora tinha uma passarela. Ah, vou. Não, minha cara... Meu irmão, quando eu vejo, eu só vou. É, mas tem uma passarela, vai, porra. É, mas é porque isso... Tem pessoas que se prendem. Tem pessoas que ficam no quadrado. Tem pessoas que planejam isso. Eu tento, mas não consigo. Ah, tu me viu lá embaixo, meu irmão. Eu fico... Agora, Léo. Não vê nada. Eu só vou e eu sinto, né? Mas assim, eu não fico com a minha... Com o meu raciocínio muito lógico. Não, é. É muito intuitivo. É muito entregue. É muita emoção, entendeu? Agora, não importa. O Maurílio, sempre a gente... Antes dos shows, a gente ia tocar show pra 10 pessoas, como pra mil pessoas. Então, o Maurílio... Sempre a gente no brief antes, né? Galera, tem 10 pessoas ali. Vamos dar o máximo. Vamos dar o nosso pra aquelas 10 pessoas. Não importa. Se tiver uma pessoa, é o mesmo show. É a mesma energia. O Maurílio tem o mesmo carisma com a galera. Ele puxa... Mesmo se tem as pessoas ali sentadas na mesa, ele traz as 10 pessoas, vem pro palco. Mas esse approach, cara, é fundamental pra você chegar em algum lugar. Claro. Você nunca sabe onde que uma virada tá. Às vezes, é naquele showzinho que tem 10 pessoas que tem um cara que... Sim. Hum, olha como é que eles respeitaram essa galera daqui, não foram pau no cu. Eu lembro uma vez, Maurílio, fala tudo. Super importante. Não, teve uma vez que a gente foi tocar com a Sula. Não lembro qual foi o evento. Eu sei que a gente foi tocar no interior. A gente era atração principal, saiu no jornal, caralho, bababá. Fomos tocar. Quando a gente chegou, macho, eu não sei o que foi. A cidade tava sitiada. Literalmente sitiada. Não, não tinha ninguém. Sério? Sitiada. A gente chegou na cidade... Sitiada, entendi. Sitiada no estado de sítio. Sim. Não tinha ninguém. A gente, caralho, não é o que tá acontecendo. Aí chegamos, estacionamos no carro, tinha só um carro na frente com uma caçamba assim de equipamento. Quando a gente entrou, tava a banda de abertura, finalizando a passagem de som. Aí eu lembro que um da banda chegou e falou... E aí? É isso aí? Aí ele... Pronto, só tem a gente. Tipo, uma banda e a outra banda. Aí, pô, bora tocar um pro outro. É. Só que aí, perto da hora do show, começaram a chegar 10, 7 pessoas que pagaram pra ir. Aí tinha 7 pessoas mais os 5 da banda. Então a gente assistiu a banda de abertura, depois a banda de abertura desceu, assistiu o nosso show e foi isso. É, mas... Não tinha ninguém, macho. Isso é muito bom, cara. E acontece isso na estrada. Isso é muito bom, porque sabe o que é que a pessoa vê? Porque eu que sou um cara que trabalha com... Já fui gestor de negócio, olheiro, como se queira chamar, né? De gravadora. Já fui. Então tem muita essa história dessa entrega sem a maquiagem. Sim. Entendeu? O que é mesmo a essência do artista. Então se o artista é bom, meu irmão, focando no chão, com sozeira, com a verdade e tal, você faz assim... É muito fácil, é muito fácil não. É muito... Assim, muitas pessoas são boas com aqueles apetrechos todos, com a iluminação, com a maquiais. Você fica lindo, né? Fica super produzido. Inclusive aconteceu isso com o Sweet Stance. A gente tava lá abrindo pro Fonze, que foi tocando na Alts. Alts, na Augusta, né? Sim. Sweet Stance não era... Por exemplo, eu levei... Eu trouxe o Fonze de Portugal pra cá pra gente ser a banda de abertura. Porque nunca em São Paulo ninguém levou a gente pra lá. Levava, fazia um show e tal, mas fazem com... Eles não faziam com a gente ou com ninguém como a gente faz com eles. Que é o que? Eu trazia pra cá, fechava tudo, hotel, backline, blá, blá, blá. Mas isso era a minha entrega. Não tô comparando. Era como tu fazia. O padrão deles de negócios é esse. O meu padrão não. Eu disse, vem, botava tudo, van foda, tudo. E eu fazia a entrega da Ipare, do Maurílio e tal. E foi aí também o Destemido que conseguiu furar algumas bolhas, né? Quando ele tinha pra lá, eram shows pontuais. E aí tinha um cara lá que era o Robert de Souza. Se ele vê, obrigado, Robert, tu é foda. Você foi foda, foi incrível. Esse cara fez o show do Fonze. E o Sweet Stance era a banda de abertura. Meu irmão, tinha 200 e poucas pessoas. Pô, uma banda de Portugal e tal. Não tinha tanta gente. Subiu o Sweet Stance. Meu irmão, arregaçamos. Arregaçamos. Quando o Fonze subiu, fez o show dele. E quando acabou o show, o Robert, cara, eu trabalho na C-Brasil. Que era a empresa que cuidava do Crédito Carrol. Me dai três CDs que eu quero e eu vou colocar vocês pro Offspring. Pronto, o show do Offspring veio daí. Caralho. Tá vendo? Tá vendo? Você não sabe de onde tá, né? É, você não sabe. Aí eu dei três CDs, né? Que era a nossa grana, pra comer, pra vender. Mexe. Lá vai, perdi três CDs. Foi, pegamos uma van, fomos pra Porto Alegre, Curitiba. Depois Porto Alegre, voltamos. Quando voltamos, tava lá o cara no Orkut. Louco, a gente no Alan House. Que não tinha celular. Não existia. Era, no Alan House. Pra se comunicar. Com a família, pra não sei o que, pra ver o que era. Pronto. Aí o cara vem aqui. E o show? E esse show? Vem aqui que o Alexandre Farias quer falar com vocês. Que era o cara que foi empresário do Raimondes. Que é o cara que é da Live Nation hoje. É o CEO da Live Nation, enfim. E como é que foi abrir pro Offspring? Porque, na verdade, foi só esse show? Foi do... Foram três. Na verdade, foi o seguinte, cara. Conheceram os caras? Sim, pô. Tem foto com eles todos. Os bichos assistiram esse show da gente em cima do palco. Gente boa? Gente boa. Eles vieram agora, fizeram um show foda pra caralho. Foi, foi. Do Lola foi incrível. Bateram a novinha tocando, né? É, muito bom ele. Amarradão tocando. É, muito bom. A banda tá muito afiada. Melhor até do que naquela época. Sim, sim. Melhor até do que naquela época. Dexter Holland tá... O Dexter Holland, né? Tá... Porra... Emagreceu. Tá cantando bem, né? Eles reformularam ali os tons. Desceu um pouquinho. Desceu um pouquinho. Algumas músicas. Porque, porra... É demais, porra. E tu viu o Bon Jovi, por exemplo, mano? É. Tu já viu o documentário do Bon Jovi? Não. Eu assinei a Disney agora pra ver essa porra. Porque o... Tava todo mundo esculhambando o Bon Jovi, né? Porque ele parou de cantar. Que ele não conseguia cantar e tal. Só que o cara não tava falando do que tava acontecendo com ele. Ele tinha que cumprir as torneias e tal. Mas ele não tava falando. O cara teve uma coisa pior do que calo na garganta. Ele teve atrofia do músculo da garganta. Porra. Atrofia. Então, o negócio é assim que... Você não vai chegar, irmão. Não adianta. Aí ele fez um monte de tratamento todo. Ele disse que até tratamento espiritual. Qualquer coisa que aparecesse... Ele fazia. Meu irmão, pode melhorar a voz? Onde é que eu tenho que ir? Eu vou e faço. Não deu a... Resolveu. E aí teve um puta de um médico fodido que fez a cirurgia. E agora ele tá num processo de reabilitação pra tentar fazer a turnê dos 40 anos dele, né? Mas se você não cuida da tua voz, se você não desce os tons, se você não vai... Nem todo mundo é um Steve Tyler, que é um arrombado. Um cara... Aquele cara vai ter 97 anos cantando lá em cima e com a qualidade de voz incrível, né? É. Mas vai. Cara, essa história aí do Offspring é engraçada. Ela vem com a história do Tom Capone, né? Eu ia fazer esse gancho. É, eu já ia perguntar o Tom Capone também. Então deixa eu falar sobre o Tom Capone. Seguinte, teve um belo dia... Como é que era o nome do estúdio dele? Era o... Toca do Bandido. Toca do Bandido. Inclusive, porra, o Felipe é muito meu amigo. Já até me convidou pra gravar alguma coisa com ele lá. Virei, vem, Felipe. Lá na toca, tá com ele agora. É o Felipe Rodarte. Ah. E aí, cara, é o seguinte. O que é que aconteceu? Fomos convidados pro Porão do Rock em Brasília. Puta, festival. Certo? Através da D&E. Foi lá, pegamos 42 horas de ônibus. Chegamos lá. Ah, a gente vai lançar um documentário também, tá? Massa. Vai. Cena pros próprios capítulos. Ficamos lá no albergue. 42 horas. É, 42 horas chegando lá. Só a juventude permitiu isso, mano. Bom, vou fazer um resumo pra gente... É ser mais direto que o assunto é longo. E aí, tocamos... No dia que a gente ia tocar, a gente ia tocar depois do Peligro. Peligro é o batera do Dead Kennedys. Irado. Beleza, a gente lá, né? Pô, a primeira vez, ia tocar lá 25 minutos. Tipo, 7, 8 músicas. Uma música... E o Peligro era a atração principal do festival. Internacional. Esse maluco entrou... Doidão. Louco, mano. Mofinado, cara. O show foi horrível. Aí lá vai e entra... Enfim, meu irmão. Fizemos um show animal. Derrubamos. Foi tudo. Sete músicas. Levamos uma caixa de CD. Vendemos uma caixa de CD. Fomos, voltamos pra pegar mais duas caixas de CD. Vendemos essas caixas de CD. Três caixas de CD num show. Todas as camisetas. Você podia vender CD. Quando a gente desce do palco, quem tá lá embaixo? Quem? Miranda e Tom Capone. Imagina. Aí já desce aqui. Quando eu vejo o Miranda assim, eu vejo assim, né? Aí ele já catou o Ayrton. Lá, fiquei olhando. Entrei no camarim e tal. Rato me chamou. Fui tomar um drink com ele. Entendi. Um drink. Beleza, tomamos um drink. Quando entra no camarim, entra Tom Capone. Irmão, parabéns, cara. Vocês. Show incrível. Pá, vocês têm aqui imagens desse show? Eu, né? Temos. Não tinha, não. Se temos, quer dizer, eu arrumo. Vou arrumar com os caras do festival. Vocês têm músicas novas? Temos. Não tem. Toma aqui o disco. Ó, cara, esquece de se disso. Mas eu tinha algumas músicas, mas não tinha gravado. Mas faz o seguinte, cara. Prepara, tá aqui meu cartão. Gostei muito. Aquela dança indígena que vocês fizeram. Dança indígena. Cara, na verdade, era Sorriso Amarelo. A gente fazia meio que uma dança. Pulando e dando umas porradas nos tablados. Isso causava um impacto, porque era sonoro e era... Sim, performático. E era rítmico e performático. E, cara. Interpretou dessa forma. Aí eu, porra, dança indígena? Nossa. E aí, beleza. Eu disse, cara, vamos lá. Cara, fica aí e tal. Vamos conversar ali fora. Aí eu fiquei muito alegre. Eu fui lá pra fora e estava tocando uma banda. Eu disse, bro, esquece isso aqui. Se vocês... Vou levar vocês pra Warner. Se a Warner não acatar, eu quero fazer alguma coisa com vocês lá na toca. Na toca do bandido. A gente imagina... É. Imagina como é que a gente ficou. Comemorar. A endofina não pode baixar. Não pode baixar. É. Vamos comemorar, tal, tal, tal. No outro dia, 42 horas... Voltando. De ônibus e todo mundo vibrando, todo mundo vibrando. Chegamos lá em Fortaleza. Falei com o Moisés Veloso. Moisés, vou gravar de graça. Gravamos cinco músicas, tal. Um belo dia. Preparei o material. Moisés Veloso? Liguei pro cartão que ele me deu, a Fátima. Era a secretária dele, né? Acho que era a Fátima. Era a Fátima. Liguei e falei com ela. Não, o Tom tá em Nova York, no Grammy com a Maria Rita. Ela disse, ah, beleza, mas eu quero falar com ele e tal. Porque eu ia mandar um material novo. Os vídeos que eu consegui. E as cinco músicas novas. Na outra semana, o Jornal Nacional, papapá, morre Tom Capone. De acidente de moto em Nova York. A gente. Caralho. Fora a perda do cara, né? É um mito, né? Fora. Fora tudo, né, cara? Fora... Saca. E ele tava no auge, velho. No auge. Era um produtor. Cara, eu me lembro que incrível. Ele fez uma coisa. Nesse mesmo festival tocou o Carbona, do Rio. Tô ligado. Tocou o Supla. Nesse palco, era no outro dia, a gente tava assistindo o show. O Carbona tocando aqui. E aí deu um problema no pedal. O maior barulho. E ele tava naquela área de imprensa. Ele e o Miranda. E ele falando com o cara, o cara. Meu irmão, ele era gordão, né? Carbubudão, barbudão. E aí ele viu que ninguém ia ajudar. Macho, na frente do palco, ele pulou. Subiu, todo desengonçado. Foi lá. E ajeitou o pedal. Olha que doideiro. Olha que rock and roll. Olha que... Que atitude. Que atitude, cara. Não é? É porque ele amava aquela parada, mano. É. Tipo, porra. Mas qual era o protô artístico? No hype dele, que faria isso? Isso. Mas aí é o cara que fez aquela matemática lá. Ele conseguiu regular o ego. É. Ele conseguiu regular. Sim. O amor pela música, o amor pelos artistas, pela... Eu acho que foi uma coisa que ele até falou, cara, entre linhas, assim, pra gente. Tá vendo? Eu e o Ayrton, né? E ele disse, cara, não importa o que aconteça, eu continue fazendo o que vocês estão fazendo. Faz tempo que eu não vejo... Essa energia. É. É algo diferente, legal. Né? Porque tinha ali, tem um sotaque da gente. Ele era meio pop, mas tinha umas coisas rápidas. A minha escrita, ela não é uma coisa... Ela tem melodias pop, mas se tu for ver a minha escrita, ela tem uma característica bem cearense, sei lá, sabe? E ela não é um padrãozinho, sabe? E aí eu acho que ele pegou nele e disse, cara, que legal. Cara, mas olha como é que a vida é, né, velho? Você leva e se pergunta, caramba, chegou tão perto, né, velho? De ter uma experiência com um cara desse, né? São dois pontos aqui que eu queria só apontuar. Tu é. O primeiro é aquela coisa que a gente estava conversando lá no começo, mais atrás, sobre a presença de palco, aquela energia com o público. Embora a gente chegou lá no porão do rock, ninguém conhecia, poucas gente conhecia, mas a gente foi lá, entregou tudo. Aí apareceu uma oportunidade dessa Tocapone. E a segunda coisa é que o gancho que a gente falou lá atrás, que se a banda tivesse, né? Já pensou se o Tocapone não morre, né? Aí o Maurílio vai contar aí. É aquela história que eu falei. É, assim, se eu tivesse ido com o Tocapone, talvez eu nem estaria aqui. Meus filhos não estariam na C, não teriam na C. É o IC, né? O rato IC. E eu acho... Porque vocês estavam muito dentro, né? Não, ainda tem outra oportunidade. Isso foi por ali, pô, agosto, por ali. Agosto, né? Depois a gente fez a turnê com o Fonze. Em outubro, mais precisamente no dia 24, 25 e 26 de outubro, a gente estava com o Offspring. Quando o Roger de Souza, o Robert de Souza falou com a gente na Outz, a gente foi conversar com o Alexandre Farias, lá na Cibrasil, lá no Credit Carrol. Estava eu e o Bebeco. O Bebeco é prova viva disso. Aí eu contei a história do Tom Capone. O que ele fez? Ligou, lá pra Warner. Falou com um cara chamado Wagner. Falou disso, disso, disso. É, cara, tá aqui. Nosso CD tava na mesa dele. Tava lá. Aí ele disse, cara, pois eu vou colocar... Pra colocar pro Offspring, tinha a gente, o Detonautas e o Deadfish, que estavam com a gravadora e tal. E aí ele disse, pois ó... Depois que ele falou com o Wagner, beleza. Pois ó, é o seguinte. Vou preparar tudo aqui, vou colocar vocês aqui pra abrir, certo? Conversa com o Robert aí, e aí ele me disse assim, vocês têm pressão de vir pra São Paulo? A gente, cara, acabou de vir, tamo investindo, não sei se... Beleza, depois vamos conversar, porque qualquer coisa eu te alugo um apartamento aqui e a gente vê... Resolve. Te resolve depois como é que é o negócio. Quer dizer, ele dá a mão pra fazer a proposta de empresariar, de bucar. A gente, meu Deus, fizemos os shows, voltamos pra Fortaleza. Aí, uma produtora daqui sabia dessa ligação, certo? Porque o Alexandre Faria deve ter ligado. Aí colou na gente pra poder... Colou na gente pra poder ficar com o artista, né? Viu? Por, Sweet Sense tá aqui, eu fui voto vencido, porque eu era o louco, o maluco, né? A galera escolheu, porque era uma produtora daqui, uma produtora grande, tal, tal, tal. E disse assim, galera, beleza. O cara que tá fazendo na próxima semana o 50 Cent, o cara na próxima semana vai fazer o The Doors com o Jansett Burry, cantando, que é o cara do The Coach. Fez o Offspring, a gente tá trocando pelo cara que faz o capital inicial. E aí? Bem, irmão, tu é muito doido. A galera falando pra ele. Tu é muito doido, bem, irmão, calma. Vamos fazer aqui primeiro. E tá assim. Tudo bem. Voto vencido. Né? Mas ficou. Guardou, né? Guardei. Escolhas. E tá tudo certo, assim. Mas acaba que é aquilo, né? É. Você hoje tem uma consciência de que talvez pela banda fosse melhor ter feito outra coisa, mas pela sua vida talvez não, né? Exatamente. Ainda teve outro assunto, só pra concluir essa trinca. Não, mas... Depois que passou isso, o Champion era... Porra, o Champion era... Baixista. Baixista, primo da Márcia. Fui padrinho de casamento dela e do Thiago Mancha. Todo show suíte, você ia lá pro nosso palco, não lembra não? Ia ficar assistindo o show em cima do nosso palco. Massa, massa o bicho. E aí ele disse, mandou o nosso contato, falou comigo, mandou o nosso contato pro pessoal do Luciano Huck. Aí me ligou a secretária do Luciano Huck, tal, 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 e disse... Pô, Championzinho, passou o contato de vocês, sobre o negócio do Offspring, etc. Cara, vamos fazer uma matéria aqui, tá criando uns blocos, papapá. E aí essa produtora que pegou a gente, né? Foi o que eu fiz? Produtora, tá acontecendo isso. Mas, meu irmão, a gente já foi pro Offspring, tudo coisa da banda, né? Porque até então, é investimento. Sim. A gente já voltou de uma turnê agora com o Fonze, não tendo onde tirar mais. Aí a produtora disse, não, cara, relaxa, isso aqui vai acontecer de novo. Vamos dispensar essa hora, daqui a pouco a gente consegue de novo. Ah, não, claro. Apareceu? Vocês dispensaram... Dispensaram o Luciano Huck, a gente dispensou. Era na praia ali, tinha um negócio que era tipo uma arena. Era pra ir tirar o empréstimo. Mas a gente já tava muito endividado, já fodido, velho. Imagina, pô. Uma Luciano Huck, velho. É, mas... Vai tirar da onde? Vai tirar da onde? Me lembra até hoje. Um assalto. Vai acontecer, vai acontecer. Luciano Huck me liga toda semana. Tinha que ir na Cicred, pedir o apoio a Cicred. Olha aí, se eu tivesse naquela época conhecido com você... Naquela época, eu ia ter batido na Cicred. Luciano Huck me se recusa. Entendi. Cara, que lombra, né? Lombra. Mas olha, deixa eu... Todas essas coisas aconteceram em 2005, 2006. Por que a banda decidiu acabar? Porque foram associações de... Cansaços. De cansaços. Tom Capone, depois pá, depois escolha errada, tá papá. Isso tudo tá no livro. Vai tocar a vida. Vai tocar no livro, tudo. Tudo pro longo fitista. Tudo fitista. Pra aflorar mais ainda a imaginação da galera. Quando eu for citado no livro, eu não sou Léo, eu sou Leopoldo. Ninguém vai saber quem é. Leopoldo. Não, não, que eu vá ser citado. Tô só dando um exemplo. Vai ser, vai, Léo. Caralho, que... Uma hora tu vai, Léo. Uma hora tu vai aparecer. Aí, assim, eu... Depois disso tudo, que a banda acabou, né? E aí, eu tô pegando só um gancho lá de trás, que eu tava guardando aqui, esperando, né? Momento. Esperando no momento. É, que lá, de tudo que isso que a gente passou, hoje a gente colhe os frutos. Eu vou dizer por quê. Hoje, hoje, a gente foi, o Maurílio, galera, vamos tocar no Porô do Rock, ano passado. Como é? Não. Não se preocupe, não. Nada. Não se preocupe com nada. Deixa comigo. Quando eu fui ver, tá aqui minha passagem mentidazinha pro meu nome, tu não sei o quê. Hotel. Eu cheguei lá, hotel, né? Eu pensando que a gente... Não, vamos ficar no hotel, não sei o quê. Um quarto só seu, não sei o quê. O que é isso, velho? Chegou você, você acha estranho que a gente tava acostumado com ir pra casa. Na maior mazela do mundo, do caos. Van, né? Doze horas de van, dez horas de van, seis horas de van. Chegar hoje, a gente vai tocar num festival grande, com vanzinha esperando a gente, com horário tal, com tudo marcado. Mas as coisas mudam, né? As coisas mudam e a idade também traz isso aí. Mas, Matheus, eu vou te dizer, cara, como sei... Experiência. Tem a experiência e tem também, cara, tem uma coisa que eu gosto muito de citar, é o seguinte. Quando a gente grava, compõe uma música e a gente grava, a gente já tá enjoado. Essa música, ela só vai existir quando ela toca as pessoas. E ela só vai tocar as pessoas daqui a dois anos. Aí ela vira eterna. Uma música, ela, uma música, dentro de uma gaveta, ela não é nada. Então, se tu tem um projeto, quem tá em casa aí, se tu tem alguma coisa, bota pra fora, lança e solta pro mundo. Porque ela só existe quando ela chega nas pessoas e ela representa, de alguma forma, essa sensação, essa... Então... Irado. A gente fez por onde, né? Sim, pois é. A gente fez por onde? Isso aí são frutos do que a gente plantou. Com muitos sacrifícios, a gente pagou um preço alto. E uma hora, é clichê, mas é que você planta e corre. Entendeu? Agora, galera, é o seguinte. Eu quero que vocês deixem martelado aqui pra tela que tá ali. Os próximos passos da Switch Stance. Porque, olha só, vocês não estão voltando só pra uma turnê. Não. Vocês estão voltando como banda. É. Existe a perspectiva de, depois dessa turnê, depois do DVD, ter um álbum novo, coisas novas, singles novos, coisas novas acontecendo. Correto? Correto. Por favor, fala, porque não acabou. Pra aquela câmera? Ainda tem bate-bola. Fala o que é essa câmera daqui. Vamos lá. A câmera 47 que tá ali. 47. 47. E você pode falar pra essa câmera o que a galera pode esperar da banda. Faça convite, peça pra se inscrever, mas não acabou. Ainda tem bate-bola. Vai. Vamos lá. Vou começar, tá? Nós temos hoje planejado que a banda possa saber, que ela necessita saber, são os seguintes projetos. Lançamento do DVD, agora em julho, 20 anos, DVD Além da Estrada. Nós temos um álbum novo sendo gravado e a gente pretende lançar no final do ano. Quem é o produtor? Quem é o produtor? Talvez seja o Phil. Tá. Segue. Talvez. Segue. 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 Nós temos também uma turnê pela Europa pro próximo ano e eu estou fechando também uma mini turnê com duas bandas internacionais do segmento pro começo do primeiro semestre do próximo ano. Isso aí é a primeira banda. E eu quero saber em off, porque você não vai poder falar aqui, né? Não. Não, pode. Ainda não. Você não perdeu o negócio. Eu tenho que fechar o negócio. Duas bandas internacionais que você tá trazendo. Não, eu tô trazendo não. Outra pessoa tá trazendo, eu vou fazer aqui também e a gente vai ser a banda que vai acompanhar a turnê. Você vai abrir duas bandas gringas que vão tocar aqui. Nenhum segmento pode ser, né? Entendi. É desse segmento, punk rock. É desse segmento punk rock. É internacional, só fazer uma matemática aqui na minha cabeça, mas a gente fala em off. Poderia dar uns cinco nomes aqui. Tem alguns planos e tal, mas prefiro não falar agora porque tá ainda muito em... Plano bom é plano feito, amigo. É quando tá ali fechado, assinado. Exato. É isso. É isso? Então esses aí, sim. Então aproveitem e se inscrevam aí no Substance Banda, nosso Instagram. A gente tá com algumas reformulações dentro dessa parte digital. Então as coisas estão sendo abastecidas, né? A gente vai lançar o videoclipe do DVD que é de Sempre Sincero. Vai sair em primeira mão, agora antes do lançamento do DVD todo. E, bom, acompanhem que... Que tem muita coisa. Mas não acabou. Diretor, abre aí o corte para o Bate-Bola com Maurílio e Matheus da Sweet Stance. Bate-Bola agora. Cara, o Bate-Bola vocês não precisam vomitar, tá? Ok. Sei lá o que, sei lá o que. Vocês podem desenvolver, mas vamos lá. Cinco bandas que vocês ainda sonham em dividir palco nacional e cinco bandas internacionais. Sonho em dividir palco? É. Eu ainda sonho... A gente tocou com Bad Religion, não, né? Não. Bad Religion. Eu sonho muito Bad Religion. Cinco deles, cinco mesmo? Pode ser. Eu vou dar cinco. Eu sonho com Bad Religion. No FX a gente não tocou, embora o No FX vai acabar. Eu vou dar só os punk rock que eu gosto, né? As bandas que eu gosto, né? Painwise a gente já tocou. Face to Face a gente já tocou. Ixi, cara, tem tanta banda. Essa é um strong out. Vai somando, vai falando os dois. Bom, eu, Foo Fighters. Foo Fighters é a outra. Ixi, aí. Blink. Blink. Alkaline Trill. Ixi, é também boa. E Unwritten Law. Unwritten Law. Essa é lá de Israel. Bom, é das bandas que a gente não tocou. Eu queria tocar de novo aí com o Dead Fish. Vou tocar com, eu acho que nacional... CPM. CPM. São bandas dos brothers, sempre é massa. É, eu acho que tocar com o Barão Vermelho seria legal. Tocar com o Capital seria legal também. Massa. São shows que eu acredito que são mais pra cima que eu vi, que eu acho bacana. Perfeito. É isso. Cinco discos da vida. Uau. Eita. Essa é difícil. Primeiro, The Division Bell, Pink Floyd. Segundo, é... Eu vou falar um. The Grey Race, Bad Religion. Sim. Eu vou falar outro. Punk and Drubble, com no FX. Esse foi um dos primeiros que... Ixi. About Time, do Pennywise. Também é um... Isso é da minha juventude. About Time. About Time, Pennywise, amarelinho. Que tem uma bomba relógio. O do Rancid. Aquele com The Wolves, lá do Rancid. Sim. Muito bom. Esse disco, muito bom. Eita, tem mais. London Calling, The Clash. Ah, também, clássico. Eu gosto muito do Color... Aquele do... Survival, do Bob Marley. Color in Shape. Survival, do Bob Marley. Que eu ia falar isso. É isso aí. Survival, do Bob Marley. Bom. Estou indo mais aberto aqui, porque você já falou sobre os punk rock. Mas eu passei o Full Fighters também, né? Para mim, Color in Shape, do Full Fighters. Esse aí. Black Album, do Metallica. Black Album também. Vixe, putz. Se for, vou abrir aqui. Cara, mas eu vou te dizer uma coisa. Ticho, eu gosto de caralho. Tem vários discos incríveis. Tem. Mas o The Division Bell, do Pink Floyd, para mim... É bom, muito bom. Não, ele tem uma dissipância... Ele é o disco que está comigo desde 90. 93, 94, quando ele... E ele não sai. Nunca saiu. Inclusive, eu tenho um tatuado aqui, High Hopes. Foda. Que é a música High Hopes, do Pink Floyd. Virado. E assim... Quanto tatuagem tu tem? Tu sabe contar? Todo dia ele chega com uma nova. Já está com outra aqui, no pescoço. É, amigo. É quem começa, né? É. Não sei, não. Eu só tenho uma, mano. É? Só essa aqui, ó. Massa. A assinatura da minha mãe. Massa. Só. Mas eu pretendo começar o processo. Você tem, tatuagem? Tem uma aqui, só. Só uma, né? E ficou nela. O baixista aqui, tocando aqui. E ficou nela. É. Não, olha porque eu... Tá aqui nas costas, não dá pra ver. Pronto. Eu só não vou ouvir. Então não tem nenhum. É. É. Seguinte. O maior sonho da vida de vocês dois? Cara... Eu tô na vibe mais de pai. Então o sonho da vida é que meus filhos sigam, né? Que eu consiga, se eu conseguir guiar meus filhos aos caminhos que eu talvez deixei de seguir ou os caminhos corretos na vida, eu já, pra mim, já realizei meu sonho. Nossa. Cara, o meu maior sonho na minha vida é deixar um legado, né? De relevância bem forte aí pro mercado brasileiro, né? Pro mercado... E isso eu falo disso porque eu já trago isso com os meus filhos também, né? Meu filho hoje, todos eles são músicos e tal. Então eu acho que eu consegui deixar esse legado. A inspiração foi entregue. E colocar isso dentro de um plano, cara, de abertura de portas, né? De vitrine. Eu sempre senti muito... Que a gente sempre foi muito fora da rota, né? Hoje isso mudou muito, mas eu tenho essa vontade de que a coisa seja fincada e seja vista, né? Foda. É isso aí. Perfeito. Meu povo, pra gente se despedir, dá nosso primeiro encontro. Porque quando lançar o DVD, sair, vocês podem voltar. A gente faz uma nova volta. Vai fazer. Fala do novo disco, novo álbum, tudo isso a gente pode fazer. Por favor, não. Mas isso já tá feito. Vamos fazer uma onda também lá no... Mas só se eu tiver uma área VIP pra mim lá, me esperando. Leandro, cara, foi ao vivo a promessa. Porra, velho. Já prometi o convite, o vinil. A minha vipzinha, o vinil, ó, eu quero o meu vinil assinado. Certo? Galera, deixa eu só falar. Tem mais uma coisa. Antes de você se despedir. Tá. A gente aqui acredita na colaboração. Tá. Assim como a gente tem os nossos patrocinadores, a galera que nos apoia, que ajuda a cultura a acontecer. A gente quer dividir a bênção. Eu sempre falo isso aí, cara. Dividir a bênção. Dividir as coisas boas que acontecem. Vocês estão aqui. Tem muita gente. A gente recebe por dia umas 15, 20 pessoas pedindo pra participar do Noda X. É uma loucura. E eu não consigo atender todo mundo. Porque é muita gente. Eu espero um dia poder gravar de segunda a sexta e ser sustentável e ter uma equipe suficiente que a gente consiga publicar essas coisas imediatamente. Mas eu gosto muito de pedir que vocês, juntos, somados, indiquem cinco nomes de pessoas nordestinas, independente de gênero, pra participar dos nordestinos pelo mundo. É a chance de vocês darem a oportunidade pra alguém vir aqui e contar a sua história. Nordestino? Nordestino ou nordestina? Eu acho que o Devotos do Ódio lá, o Canibal, seria um cara que eu queria escutar, saber a experiência dele. Eu acho que também daqui de Fortaleza... É difícil, porque tu chega aqui no aperfeiçoamento dessa cara, tem que ir. E aparece que, quando você fala, você tem um bocado de gente. Apaga, né? É, apaga. 260 pessoas já passaram por aqui. Porra, né? É um bocado de gente. Inclusive o Rafael, né? Era um que eu... Eu acho que... É o Calbelo. Um cara bacana pra poder trazer pra cá seria o João Carlos. João Carlos? Da Arte Produções, sim. Certo? Acho que ele seria um cara interessante pra poder falar. Um cara que aí é o pioneiro aí do show business, né? Eu acredito que o Matheus fazendo rock... Já veio. Já veio. Mas eu já aceito. É um cara que, porra, eu acho que é muito legal a proposta que ele tá fazendo. Foi? Foi. Eu acho que não é porque é o meu filho Shark, que é um menino prodígio, assim, que tá aí, eu tô até assustado. Moleque massa pra tomar cerveja junto, viu? Bem, irmão, ali é o Dax, tô falando do Shark, que é o Luca. É o Luca. Já é outro, não é o Coelho, porra. Inclusive, o Luca, o Luca tá produzindo muito, muito. Cara, ele senta, ele grava três músicas, ele é o cara versátil. E outra coisa, inclusive, ele vai ser um... Ele vai ser uma das pessoas que vai ajudar na produção do nosso disco. É ele. Ele é um. É verdade. Porque o menino é... Três já? O que, filhos? Não, quatro. São quatro filhos. Não, filhos são quatro. Só foram quatro pessoas. Quatro pessoas, tá? Falta a saideira. E eu vou dizer mais uma pessoa aqui, da linha que eu acho que poderia ser lá de... Nordeste, né? Qualquer um dos nove estados. Eu acho que a banda Mutação, que é uma banda que fez história, banda Mutação, junto com, assim, eu lancei o disco deles, a banda acabou, a banda que representa muito ali perto do estado da Lagoas. Eles vão gravar o disco aí, viu? Entendeu? Eles estão gravando, vão gravar. E, assim, é uma banda que tá entre os meus top five nacionais, assim, do segmento. E eu queria dizer, São Luiz do Maranhão, tamo chegando, viu? Tá. Tamo chegando. Bandas, artistas, personalidades daí, entrem em contato com a gente. Nossa primeira turnê vai acontecer agora aí em São Luiz do Maranhão. A gente tá começando a rodar. Léo, você fez boas perguntas. Isso eu vou levar pra casa, viu? Fiz boas perguntas? Fiz boas perguntas. Pra gente observar, porque a gente encontra tanta gente importante, tanta gente legal, tanta gente com história pra compartilhar bacana. Pra você agora... Aí você não fica, você só sabe, né? E aí depois que você diga assim, ó, indique, cite, aí você... Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que são animais, né? Eu lembrei de falar o cara lá do Dussol. Ah, o... O Anderson Foca. O Foca, hein? É, também tem. Então, o Foca, Natal, a gente quase foi pro Mada ano passado, ser podcast lá, João Mardo, né? Legal. Mas o Foca, eu lembro, bicho, eu toquei em Natal, pô. É. Conheço. Ele é o do Corre, lá. Ele é o Moura, ele lá. Uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos do underground é de Natal. É, Ginny Fonda. Ginny Fonda. Caramba! Que bandona! A filmaria! De mama! Aquela música, Cães e Gatos? É, irmão. O que é que oferece? Aquele cantor, velho. Mexe um Jack Tatu, macho. É, velho. Galera de Natal, eu sou... Eu entrevistei o Plutão. Musicão, cara. Eu entrevistei o Plutão, já foi Planeta, lá no Rio. E eu falei dessa banda, macho. Eu tenho esse disco, eu tenho CD, que esse é um CD que eu queria usar e botar em vinil, porque como é que esses dias não irão pra história? Eu acho que esse é o nome do disco. Cara, é muito legal essa. E ele tem um voizeirão na porra, né? Porra! Puta merda. Galera, Jane Fonda, Jane Fonda no Spotify, tá lá, viu? Você não vai se arrepender. E era uma banda que tocava pra caralho mesmo. Música bonzão demais, né? Muito bom. Muito bom. Meu povo maravilhoso, nordestinos pelo mundo, Sweet Stance está eternizado aqui. Palmas, muito obrigado. Valeu, Leozão. Valeu, gente, cara. Muito legal, velho. Aqui, bate, rebate, bate, rebate, bate, bate, pronto. Galera, Sweet Stance, estamos de volta. Bandona, tem história aqui. Quero passar pelas bandas aqui de Fortaleza. A gente já entrevistou muita coisa. Mas essa banda aqui não é qualquer banda. É a banda que tem história, tem trajetória, tem muita coisa pra contar. A gente passou aqui um pouquinho mais de uma hora, uma hora e quinze de conversa pra vocês conhecerem um pouco da Sweet Stance. Siga o Maurilhão também, o Matheus, mas o Maurilhão tem outros projetos, outras coisas pra você ir enfuçar e ver. E agora eu vou perguntar pra ele em off aqui quais são essas duas bandas internacionais. Quem off pode, né? Não pode online ainda. Tu também não tá sabendo, não? Também sou a sabendo. Ah, então pronto. É a primeira mão aqui. Você é da banda, você é o último a saber, né? Meus queridos. Você já sabe. Ela ia ser esse ano. Ah! Então já sei. Então já sei. Vai abrir pra Demi Lovato. É. Nada contra Demi Lovato, ela é foda, isso não tem nada a ver, né? Beijo no coração de vocês, mais um Mandestinos pelo Mundo. Um monte de novidade acontecendo. Um beijo no coração, manda um beijo pra galera aí, galera. Valeu! É nóis! Um beijo no coração, manda 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 um beijo no coração